Pensão Familiar do Leôncio Embora o coitadinho morto de fome Vou procurar outra pensão Oh, solteireu solitário Deseja conhecer moça refinada Objetivo casamento Posso oferecer uma boa casa e um monte de comida caseira Telefonar para o Wally Warrows Mais conhecido como Leôncio Número 4343 Que coincidência Alô? É o senhor Leôncio? Sim, sim Aqui Leôncio falando Sou a Clementina Li o seu anúncio Que ótimo La senhorita Você é refinada? Se eu sou refinada Eu sou uma dama Agora não vai embora Estarei aí num segundo Tchauzinho Ah, Clementina Que nome maravilhoso Meu Deus Ela vem para me conhecer também Ela vem para mim Eu sou Clementina, mas pode me chamar de Tina Prazer em conhecê-la, meu nome é Leoncio, mas você pode me chamar simplesmente de Leo, se quiser Certo, seu fofinho charmoso Meu Deus, é simplesmente maravilhosa Ah, aí está você, minha doce periquitinha Você é um menino atrevido Ah, não, não sou Sim, você é Não, não Sim, você é Não, não sou Você é sim Não, não sou Eu digo que você é Não Sim, você é É sim Não Sim, você é Não, não Ah, ela me ama Ah, ela me ama Ah, ela me ama Ah, então você é o pica-pau Eu vou te pegar Sim, e você é Clementina Ah, eu vou te pegar Ei, pessoal, é melhor se segurarem nas cadeiras, porque vão ouvir a maior explosão que já ouviram na vida. Volte aqui com a minha comida. Eu faço o trabalho de três pica-pals por aqui. É por isso que eu como tanto.